Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo de história do Brasil, que é sobre um assunto muito importante, que é a Revolta da Vacina. Ela aconteceu no contexto da República Oligárquica, que é, inclusive, um evento muito importante da República Oligárquica. Mas, para o vídeo de República Oligárquica não ficar muito gigante, eu vou falar de alguns assuntos por fora, como, por exemplo, a Revolta da Chibata, da vacina, tenentismo, etc. E hoje a gente vai começar a falar sobre a Revolta da Vacina, que foi super importante e aconteceu no início do século XX, nos anos 1900. Aconteceu no Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro estava numa situação muito desesperadora. Ele estava muito lotado de gente e não estava com condições habitáveis. As pessoas moravam muito próximas umas das outras, as ruas eram muito estreitas, e não havia saneamento básico, não havia nenhuma higienização. Então, o Rio de Janeiro vivia um contexto muito perigoso de doenças, epidemias que se espalhavam facilmente na cidade. Então, assim, para vocês terem uma ideia, os europeus tinham pavor do Rio de Janeiro, eles morriam de medo de ter que vir trabalhar aqui, ou ter que vir para cá por algum motivo, porque a cidade estava num estado de calamidade e muitas doenças, um tanto de gente morrendo de doenças, assim, cólera, desinteria, peste bubônica. Sabe o que é peste bubônica? É peste negra, é a peste negra que rolou na Idade Média. A Idade Média chegou no Brasil no início do século XX. Então, assim, estava tendo um tanto de epidemias aqui no Rio de Janeiro... Aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro. E era um problema de saúde pública, né? Era um problema bastante grande. Além disso, não só do ponto de vista da saúde, a situação da cidade era um problema social, porque as pessoas viviam muito amontoadas, em condições muito ruins, e também porque isso deixava a cidade esteticamente muito feia. Então, o prefeito do Rio de Janeiro decidiu fazer uma renovação da cidade, basicamente, né? Decidiu renovar a cidade, deixar a cidade mais habitável, alargar as ruas, melhorar as condições de limpeza da cidade, enfim... O que foi bom, mas para muitas pessoas foi ruim, porque ele teve que tirar um tanto de gente dos lugares onde elas moravam. Porque, naquela época, o centro era habitado pelas pessoas mais pobres, então, as pessoas que estavam lá no centro tiveram simplesmente suas casas derrubadas e acabaram sem onde morar. Então, isso fez com que muita gente pobre que morava no centro fosse para as periferias, construir casas, assim, moradias precárias, nas quais as pessoas viviam amontoadas e viviam em condições até mesmo perigosas, moravam nos morros, enfim... O que fez surgir as primeiras favelas do Brasil. Além dessa revitalização da cidade do Rio de Janeiro, tem o problema de saúde, que é aquele tanto de epidemia, aquele tanto de doença que estava rolando por lá. E, para isso, o prefeito designou um médico chamado Oswaldo Cruz para tomar conta dessa situação. E as três principais doenças que estavam assolando o Rio eram a febre amarela, a varíola e a peste bubônica. E aí, ele decidiu, vamos combater essas três doenças. A peste bubônica é transmitida por pulga de rato, então, ele decidiu, vamos combater os ratos. A febre amarela é transmitida por picada de mosquito, então, ele decidiu, vamos combater os mosquitos. Só que a varíola é combatida por vacinação. Só que a gente tem que ter noção que, naquela época, as pessoas não tinham noção do que era você se vacinar, da importância de você se vacinar. Como o estado do Rio de Janeiro, como a cidade, não fez campanhas de conscientizar as pessoas de que vacinar é importante, de que vacinar é bom para a saúde, as pessoas se revoltaram muito, porque eles tornaram a vacinação obrigatória. Ou seja, era possível que um soldado, um agente do governo, entrasse na sua casa e te vacinasse à força. E isso deixava muita gente revoltada, porque é uma invasão de privacidade. E as pessoas não tinham noção de que vacinar seria algo bom para elas, né? Elas tinham medo de injetarem um líquido desconhecido no corpo das pessoas. Então, teve a chamada revolta da vacina, que foram as lutas populares para impedir a vacinação obrigatória, para combater essas medidas que tiravam as pessoas de onde elas moravam e que invadiam a privacidade das pessoas. Acabaram com a vacinação obrigatória, porque estava tendo muita desaprovação, muita gente se revoltando. Mas aconteceu que, anos depois, ocorreu mais uma epidemia de varíola, que matou 7 mil pessoas. A varíola só foi erradicada no Brasil nos anos 70, há 40 anos atrás. Mas ela foi um movimento social importante, que mostrou a força do povo junto, que deu maior visibilidade para essas questões sociais, e que mostrou para o governo também que medidas autoritárias que simplesmente impunham as coisas da população não dariam muito certo. Então, em resumo, essa foi a revolta da vacina que ocorreu aqui no Brasil. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. E daqui a pouco vai ter vídeozinho de República Oligárquica também. Então, fiquem ligados, continuem estudando esse período histórico, que é muito importante. Um beijo, até o próximo vídeo.